Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E Yuan Ba, com um sorriso no rosto, confirma. Sim, mestre. E o prota fala. Obrigado, senhor. E o velho afirma. Certo, chegou o momento. Vamos lá. Eles partem enquanto o velho exclama. Lembre-se, vocês serão teletransportados aleatoriamente para dentro da arca profunda. Sejam extremamente cautelosos em tudo ao seu redor. A cena mostra um grupo no convés da arca profunda primordial. O prota aparece à frente da porta e Yuan Ba exclama. Droga. Isso é simplesmente enorme, não é? E o prota observa com uma expressão séria, afirmando. Apenas um deus seria capaz de fazer algo assim. A porta começa a se abrir e o imperador afirma. A arca profunda primordial foi aberta. O tempo é precioso. Então se apressem. O portal aparece e um deles salta, exclamando. Vamos lá. Vamos agora. E o prota parte, dizendo. Yuan Ba. Vamos lá. Yuan Ba segue o prota, afirmando. Sim, cunhado. E o prota, sendo teletransportado, afirma. Que tortura. Ele cai em um deserto e desaba, desacordado. O prota se assusta, exclamando. Eita porra! Um escorpião enorme que aparece à frente dele. Ele pega a espada e se prepara para lutar. Então Yuan Ba chega e o prota comenta. Cunhado! Ele dá um socão no escorpião, bradando. Eu vim salvar você! E o prota questiona. É sério? Não tem a necessidade de tanta ferocidade. A cena mostra o cara com as garotas. Ele para fazendo um barulho de desgosto e indaga. Por que você está tentando me espionar? E o velho chega afirmando. Como esperado do futuro mestre do salão divino da lua-sol, foi capaz de me detectar. E o cara, apertando uma das garotas, constata. Grande ancião Feng, parece que você ficou bastante impaciente. E o velho argumenta. Quando se trata do futuro da seita da Fênix Divina, este Feng não consegue deixar de ficar ansioso. E o cara, com um sorriso no rosto, sugere. Já que é esse o caso, vamos direto ao ponto. Depois que eu pegar o corpo da Feng Shueir, você não irá precisar se preocupar com mais nada. A cena se volta para Yuan Ba pisando na cabeça de uma besta. Ele ironiza. Uma pequena besta como essa se atreveu a tentar fazer um movimento contra nós? Ela é bastante cega, não é? E o Prota elogia. Um único soco para lidar com uma besta profunda do céu? Boa. E alguém chama. Irmão mais velho Yun. O Prota se espanta ao ouvir isso. É mostrada a Shueir. Ela chega soltando. Eu finalmente te encontrei. E o Prota exclama, surpreso. Shueir? Como você conseguiu nos encontrar? E ela toda coradinha responde. É claro que eu usei a atração entre as Fênix Divinas. E o Yuan Ba comenta. Cunhado, você conhece mesmo a Princesa Neve? O Prota fica irritado com a fala de Yuan Ba. E a princesa questiona. Hã? Irmão mais velho Yun. Por que esse irmão mais velho volumoso chama você de cunhado? Você tem uma esposa? O Prota ri e fala. Isso. Ah. E ela rindo completa. Irmão mais velho? Você não precisa ficar nervoso. Você é ótimo. Ter uma garota com você é normal. E tocando o próprio peito revela. Meu nobre pai na sua idade tinha por volta de 100 esposas. Atualmente ele tem mais de 470 esposas. O Prota ao ouvir isso cospe assustado. Isso tudo? E o Yuan Ba com olhos brilhantes admira. Que invejável. Com a mão no queixo, o Prota reflete. Mas então por que ele tem tão poucos filhos? Isso não parece tão especial assim. E alguém interrompe. Oh, essa não é a minha belíssima irmã mais nova e incomparável Shueher? É realmente uma sorte deste jovem mestre poder conhecê-la. E o Prota sério afirma. É ele? E o cara faz um barulho de desgosto e declara. A irmã mais nova Shueher consegue verdadeiramente cativar os outros simplesmente por estar presente no local. Com um olhar sombrio, ele confessa. Desde a primeira vez que coloquei meus olhos em você, você me fez sentir algo que eu jamais senti antes. Eu me pergunto se você estaria disposta a praticar o cultivo duplo com este jovem mestre? E ela irritada rebate. Seu sem-vergonha. E o cara lambe a bochecha da outra mulher provocando. Sem-vergonha? Fique tranquila. Quando a irmã mais nova Shueher se juntar a mim, eu vou mostrar a você o quão sem-vergonha eu sou. O Prota acumula poder na espada e vocifera. Você está procurando a morte? O velho replica. Jovem mestre do salão Ye. Você não está sendo um pouco rude? E a Shueher indaga. Grande ancião. Você está aqui? O velho com uma expressão séria retruca. Você ousa pronunciar palavras tão arrogantes? Você não tem nenhum respeito pela seita da Fênix Divina? Ele se prepara para lutar e garante. Shueher, não se preocupe. Enquanto eu estiver aqui, eu não irei deixar ninguém tocar em um único fio de cabelo da sua cabeça, mesmo que seja o jovem mestre do salão divino Lua Sol. E o cara com um sorrisinho debocha. Sua cabra. Apenas você, um pedaço de lixo de uma seita inferior? Você realmente se atreve a latir tão arrogantemente em minha presença? A mulher com um sorrisinho comenta. Aquele velho é realmente hilário. E a outra complementa. Um velho como ele está realmente ameaçando um jovem mestre? O velho irritado esbraveja. Meu jovem, quando esse velho já estava cavalgando, você ainda estava brincando na lama. Eles se encaram e o velho ataca gritando. Morra! O prota se espanta e grita. Shueher! E ela caindo, pergunta com a voz fraca. Por quê? O prota a segura, aflito. Yuambá, eles estão trabalhando juntos, para eles. E o Yuambá confirma. Sim, cunhado. Yuambá aperta o punho e exclama. Seu velhote! Você não tem respeito? O velho rebate. Respeito? Por que eu me importaria com isso? Eu selei ela com a formação de aprisionamento. O selo da Fênix. Ela ficará sem seu cultivo pelas próximas 24 horas. Eu verdadeiramente gostaria de ver o que você seria capaz de fazer durante esse período de tempo. O outro, com um sorrisinho, fala. Bom trabalho. Fique tranquilo. Meu salão divino lua-sol não irá o tratar injustamente. Encarando o prota, ele continua. Mas, por enquanto, este jovem mestre irá aproveitar bem o tempo para desfrutar dessa beleza. Ele faz um barulho de desgosto. E sobriamente aponta, vociferando. Você se chama Yun Che? Tire suas mãos sujas imediatamente da minha shu-er. Se você fizer isso, eu poderia considerar deixar você sair com o cadáver completo. O prota, com uma expressão séria, sentencia. Cedo ou tarde, eu irei destruir o seu salão divino da lua-sol. O cara puxa um leque e ataca, esbravejando. Apenas pare de latir. O poder vem pra cima do prota, que se espanta. E Yuan Ba alerta. Nada bom. Este ataque carrega um poder de nível profundo tirano. O cunhado não vai ser capaz de resistir. Ele salta à frente do prota, que grita. Yuan Ba! E a shu-er pede. Cuidado, irmão mais velho! E Yuan Ba defende o ataque com a própria mão e ordena. Corram! O prota, com uma expressão séria, avisa. Yuan Ba, se lembre da jade profunda que você tem. É melhor você não morrer antes de mim. Yuan Ba se prepara para lutar, exclamando. Se você quiser encostar no meu cunhado, você terá que passar por mim primeiro. E o cara com um sorriso fala. Grande ancião Feng, vamos primeiro trabalhar juntos para matar esse querido discípulo do mestre espiritual. O velho responde. Eu tenho o mesmo pensamento. Afinal de contas, se o nosso plano fosse descoberto, não seria bom se algo assim se espalhasse. E o Yuan Ba pensa. Cunhado, eu finalmente tive a chance e poder para proteger você. Dessa vez, mesmo que eu tenha que arriscar tudo o que eu tenho, eu não vou deixar ninguém ferir você. Um poder surge em volta dele e ele se concentra. A energia aumenta e com um olhar dourado ele exclama. Venham, seus canalhas malditos. E o cara do leque fala. Você está cortejando a morte! Ele lança um ataque para cima de Yuan Ba, que desvia passando por ele. O velho observa, fazendo barulho de desgosto, e ataca. Yuan Ba, lançando um soco, exclama. Morram! Uma explosão enorme acontece. O prota serra os dentes, observando a explosão e ruge. Salão divino lua-sol. Cedo ou tarde, eu com certeza farei vocês pagarem. A Jasmine com uma expressão séria alerta. Tome cuidado! Dois tronos estão vindo na sua direção. É mostrado as duas mulheres e o prota observa murmurando. São elas. Ele se prepara para lutar e conforta. Schwer, não se preocupe! Eu estou aqui! Eu absolutamente não deixarei elas machucarem você! E a Schwer, preocupada, implora. Irmão mais velho, Yuan, tenha cuidado! E a mulher, observando o prota, comenta. Irmã, esse pequeno garoto tem uma boa aparência, não é? E a outra sugere. Então vamos capturá-lo vivo e nos divertir um pouco com ele, antes de finalmente matá-lo. Ela utiliza uma técnica, atacando pelo chão e o prota exclama. Nada bom! Ele utiliza a espada desviando. Uma delas observa. Irmã, parece que ele conseguiu desviar de seus ataques. Me deixe brincar também. E a loirinha consente. Claro, deixo ele nas suas mãos. Vários ataques surgem e explosões acontecem. O prota desvia, mas os ataques continuam perseguindo. O prota abre o purgatório. Uma explosão de aura acontece e a mulher loira fala. Parece que não teremos a chance de apreciar ele. A outra complementa. Sim, que pena, ele também tem um corpo decente. Mas ela fica sombria e a águia aparece e ela exclama. O que é isso? A outra indaga. Como isso é possível? E o prota utiliza a dança empírica das asas da Fênix. E a outra fala. Impossível. Esse garoto está ainda mais poderoso do que quando estava no torneio. E a outra sombreamente exclama. Esse único movimento dele já está no nível do reino profundo tirano. O ataque vem para cima delas, acabando com elas. E o prota, meio ferradinho, constata. A dança empírica das asas da Fênix, junto com o purgatório ativado, acabou sendo mais forte do que eu pensava. Essas duas mulheres foram queimadas completamente. Mas o consumo desse único movimento é simplesmente assustador. Se eu manter ele por mais um ou dois segundos, eu estaria completamente sem ki profundo. E a Shueher, chegando perto do prota, questiona. Irmão mais velho e um. Você está bem? E o prota coloca a mão na cabeça dela afirmando. Fique tranquila, eu estou bem. Não é hora da gente ficar perdendo tempo. Nós temos que seguir em frente. E ela toda felizinha faz um barulho de concordância. Eles seguem em frente e a cena volta para Yuan Ba. Ele é mostrado ajoelhado sem um braço e o cara fala. Esse garoto realmente é persistente. O velho complementa. De fato. Nós dois ficamos batendo nele até agora, mas ele ainda não morreu. Como esperado de alguém criado pelo mestre espiritual. O cara diz. Certo, vamos lá. Um atraso não planejado por causa de problemas desnecessários. Shueher é apenas minha. E o velho afirma. Eu compartilho o mesmo pensamento. O Yuan Ba, todo ferrado, indaga. Quem? Quem disse que vocês podem sair? Um poder surge na mão. O coração dele bate forte e ele berra com uma aura extremamente forte surgindo. O braço é refeito. Ele se prepara para atacar. Os caras se viram espantados e sombriamente observam pensando. Nada bom. Essas são as veias divinas do imperador tirânico. O velho acumulando poder diz. Definitivamente devemos cortar a grama e arrancar as raízes para que não renasça. O cabelo azul se prepara dizendo. Grande ancião Feng. Vamos trabalhar juntos para matar ele. Os dois saltam. E o ancião percebendo que foi ludibriado exclama. Jovem mestre do salão. Qual o significado disso? O Yuan Ba, todo fodão, fala. Hum, bem. Ele é um pouco mais esperto do que você. O Yuan Ba lança um socão no peito do velho que sombriamente diz. Você? Que tipo de monstro é você? O velho cai no chão e Yuan Ba cospe um pouco de ketchup exclamando. Cunhado, só consegui fazer isso. Ele utiliza a pérola quebrando-a e então retorna à cidade. Um homem exclama. O quê? O que é isso? Yuan Ba aparece caído no chão e alguém comenta. Esse é o discípulo do mestre espiritual do santuário do monarca absoluto. Outro sugere. Chame em depressa os melhores médicos. Precisamos salvar a vida dele. Se falharmos, podemos acabar recebendo a ira do santuário do monarca absoluto. A cena se volta para o prota carregando Chueher. Jasmine grita. Abaixo de você! Um ataque se aproxima e o prota exclama. Que merda é essa? Uma cobra enorme surge atacando-os e ao chegar ao solo o prota exclama. Era só o que me faltava. Uma cobra me atacando de surpresa. Chueher, não se preocupe, eu cuido disso. Chueher, tem algo de errado? Ela, toda coradinha, responde. Irmão mais velho, Yuan, sua mão. O prota, com a mão no melão dela, exclama. Merda! Sem graça ele se justifica. Chueher, eu não queria fazer isso. Só estava tentando proteger você. E ela, ainda corada, responde. Chueher entende, irmão mais velho, Yuan. Você não precisa se explicar. O ataque da cobra continua e o prota grita. Cuidado! Ele a agarra e ela diz. Irmão mais velho, Yuan. O prota salta. E ao chegar ao chão, ela comenta. Irmão mais velho, Yuan, sua mão boba. O prota responde. Chueher, eu realmente não tenho mais intenções. E ela, toda coradinha, murmura em concordância. Chueher sabe. E a Jasmine, irritada, exclama. Ei, seu maldito tarado, que só sabe tirar vantagem de garotinhas. Problemas estão chegando na sua direção muito rápido. É mostrado o cara de antes. O prota observa e exclama. E exingai? E Jasmine avisa. Certo, aconselho você a esmagar a Jade de formação profunda. Seu nível atual não é páreo suficiente contra ele. A Chueher suplica. Irmão mais velho, Yuan. Eu não desejo vê-lo machucado. Por favor. Me mate e fuja o mais rápido que conseguir. O prota segura a mão dela e, com uma expressão séria, afirma. Chueher. Eu não vou deixar ninguém machucar você. E ela, toda fofinha, indaga. Irmão mais velho, Yuan. Isso realmente vale a pena? E o prota, com um sorrisinho, retruca. Não sei se vale a pena ou não. Só sei que se eu não fizer isso, nunca conseguirei me perdoar. Ele coloca a espada com a bainha no chão e aponta vociferando. Ei, Singan! Venha e lute! Uma explosão acontece e o cara chega abradando. Irmã mais nova, Chueher! Ele lambe o lábio, exclamando. Eu finalmente encontrei você! E ela, irritada, berra. Chueher não é um nome que você tem permissão para dizer. Apenas meu pai e meu irmão mais velho, Yuan, podem me chamar assim. E o cara, lascivamente, argumenta. Irmã mais nova, Chueher. Você não experimentou o mundo ainda. Ser enganada é normal. Ele levanta um dedo, complementando. Vou apenas lidar com esse inseto do vento azul. Então, levarei você comigo e mostrarei o que é um homem de verdade. Fique tranquila. Vou ser bem gentil com você. Ele parte para cima, esbravejando. Formiga do reino profundo da terra, morra! E a Chueher, preocupada, pede. Irmão mais velho, Yuan, tome cuidado! E o Prota, com uma expressão séria, questiona. Acha que vai me matar? O Prota se prepara para lutar, exclamando. Como se eu fosse deixar você me matar! Pétalas aparecem e alguém rindo indaga. Por que você está com tanta raiva? E o Prota responde. Sênior Ji. E ela aparece, pronunciando. Pequeno Han Han. Pequeno Yu Yun. Vocês devem parar de lutar. E o cara, sobriamente, argumenta. Ji Qian Yeo. É melhor você não se intrometer nos meus negócios. E o Prota a cumprimenta, pronunciando. Saudações, Sênior Ji. E ela declara. O pequeno Yu Yun é tão educado. Por outro lado, o pequeno Han Han. Por que você é assim? Como se você estivesse procurando a morte. E o cara rebate. Ji Qian Yeo. Você está me ameaçando? E ataca justificando. Minhas desculpas. Mas eu não sou o tipo que é pressionado pelos outros. E exclama. Morra! O ataque vai em direção dela. E ela, fazendo um barulho de desgosto, questiona. Sério? Ela joga a pétala contra o ataque, quebrando-o. O cara, ao ver isso, exclama. O quê? Ele utiliza uma defesa, exclamando. Suba! Mas a defesa dele é cortada e chega perto da testa dele. Ela afirma. Você é muito arrogante. Hoje eu vou ensinar a você uma lição no lugar de seu pai. As pétalas ficam em volta do corpo do cara. E ela continua. Canção do enterro da flor. Sombriamente, o cara exclama. Jin Tian Yeo, você se atreve? Você realmente se atreve a ir contra mim? Eu não vou deixar barato. As pétalas acabam com o cara. E ela se vira para o Prota garantindo. Pequeno Yun Yun. Isso deve ser capaz de segurá-lo por duas horas ou mais. Se você ainda acabar sendo pego, você não poderá me culpar. E o Prota, com um sorriso, cumprimenta, agradecendo. Obrigado pela ajuda, sênior. O tempo é essencial. Então esse júnior se despede. Ele pega a mão da Shueher, convidando. Shueher, vamos lá? E a Shueher faz um barulho de concordância e a mulher se alonga confessando. Estar completamente livre das dívidas é uma sensação muito revigorante. Agora é hora de eu ir e fazer algumas coisas por mim mesma. A cena se volta para um tempo mais à frente. O Prota se espanta e a Shueher observa. Irmão mais velho Yun Yun, você está suando muito. Você está me carregando por tanto tempo que deve estar bastante cansado. E ele, todo bonitão, rebate. E a Shueher, toda fofinha, declara. Shueher entende. O meu irmão mais velho Yun é o mais poderoso. E o Prota, se achando, concorda. Naturalmente. E a Jasmine o adverte. Pare de se achar forte. Acha que eu não sei quando você está ou não cansado. Se você está com bastante tempo livre, olhe para o que está à sua frente. E o Prota observa, questionando. Hã? O que é isso? Ele chega à frente de uma porta enorme. Sombriamente, o Prota indaga. Shueher, essa fortaleza ancestral de agora apareceu do nada, sem qualquer aviso? E ela responde. Sim, irmão mais velho Yun, eu também achei isso estranho. Claramente não existia nada aqui até um minuto atrás. E a Jasmine, com a mão no queixo, deduz. Essa antiga fortaleza deve ter algum tipo de formação profunda primordial. A formação também permite que ela se mova por conta própria. Ei, se pervertido, que tal você entrar e dar uma olhada? Podem existir tesouros dentro da fortaleza. E o Prota, com um sorriso, anima-se. Tesouros primordiais? Então tenho que entrar. Ele coloca a mão na porta e a abre. Uma névoa sai e eles adentram. Do lado de dentro, o Prota observa o local. Esse lugar está realmente vazio. Esqueça tudo sobre o que parece remotamente possível a um tesouro. Não existe nada aqui. E é tão silencioso. A Shueher agarra o braço do Prota dizendo. Shueher também pensa assim. Um vulto passa por trás do Prota e ele exclama. Quem está aí? A Shueher, com medo, berra. E observando o vulto, ela fala. Irmão mais velho, olhe, bem ali. O Prota observa e afirma. Shueher, não se preocupe. Ele não vai conseguir fugir. E ela, felizinha, faz um barulho de concordância. Eles chegam ao segundo andar e o Prota comenta. Olha, aquela luz vermelha se foi. No entanto, nesse andar tem muito mais portas do que o primeiro andar. Ele observa a porta tocando-a. E a Jasmine com a mão no queixo observa. Essa porta tem uma formação profunda. É necessário uma energia profunda para interagir com ela. Mas, se você entrar em contato com a formação profunda dentro dela, ela consegue trancar a porta de pedra. Ela impossibilita a má abertura por fora. E o Prota exclama. Que incrível! Me deixe tentar. O Prota utiliza de energia profunda e a porta começa a brilhar e se abrir. A cena mostra um quarto. E o Prota olha para Schwerer sugerindo. Schwerer, nós podemos fazer uma pequena pausa aqui. Ela faz um barulho de concordância e o Prota ouve algo que questiona. Quem são vocês? O Prota se espanta e a porta se fecha. Ele olha para Schwerer perguntando. Schwerer, você ouviu também? E a Schwerer indaga. O quê? E o Prota, com um sorrisinho, coça a cabeça afirmando. Eu devo estar muito cansado. Estou ouvindo coisas. E ela fala. Irmão mais velho. Eu estou muito feliz por ter tido a chance de conhecer você. E o Prota responde. Oh, mesmo vale para mim. E ela continua. Sabe? Desde que nasci, eu passei a maior parte do meu tempo crescendo ao lado do Lorde Fênix Divina. Ele era realmente uma pessoa muito, muito, muito boa. Tudo o que eu me tornei foi devido aos ensinamentos dele. Mas, três anos atrás, o Lorde Fênix Divina faleceu. E o Prota, com expressão séria, pensa. Então, o Lorde Fênix Divina da seita da Fênix Divina realmente morreu? E ela sombriamente diz. Desde então, meu pai não me deixava fazer contato com ninguém, me protegendo com todo o seu poder. E com um sorriso, ela continua. Eu vivia desse jeito até eu me encontrar com você. Shoeir descobriu que no mundo exterior existem tantas coisas maravilhosas. E o Prota chega pertinho dela, afirmando. Enquanto Shoeir estiver disposta, posso acompanhá-la para sempre. E a Shoeir, com um barulho de concordância, responde. É melhor você não voltar atrás em suas promessas. E com brilho nos olhos, ela comenta. A propósito, irmão mais velho e um, como você acabou conhecendo o outro Lorde Fênix Divina? O Prota responde. Foi há cerca de três anos atrás quando eu estava apenas no reino profundo nascente. A cena se volta para duas horas depois. A Shoeir pegou no sono e o Prota ouve uma voz pronunciar. Pérola veneno do céu? E sombriamente questiona. Quem está aí? A Jasmine, dando uma risada, fala. Essa voz falou com você de novo? Pelo visto, não estava apenas ouvindo coisas. Então, é muito provável que seja um espírito incompleto. Ele deve ter se interessado em você. Ou isso, ou ele quer comer você. A Shoeir, acordando, fala. Irmão mais velho e um, por quanto tempo eu dormi? E o Prota indaga. Como eu poderia ter me esquecido disso? E continua. Jasmine, quanto tempo se passou desde que entramos na arca profunda? E a Jasmine com a mão no queixo responde. Cerca de vinte e duas horas. E o Prota sombriamente exclama. O quê? Eu não encontrei nenhum tesouro desde que cheguei aqui. Além disso, eu quase morri ao entrar na arca. O Prota abre a porta para sair falando. Shoeir, precisamos sair daqui. O sênior mestre espiritual disse que quando a arca se fechasse, não deveríamos ficar em um ambiente isolado. Caso contrário, a força espacial não seria capaz de nos alcançar. E provavelmente seríamos deixados aqui por toda a eternidade. E ela seguindo o Prota concorda com um barulho. Certo, irmão? Mais velho e um. Mas, por azar deles, eles dão de cara com um cara que rosna. É você? Ele ri e fala. Eu já tinha desistido de procurar por você, mas você ainda estava aqui. Bem na minha frente os céus realmente me favorecem. E a Jasmine exclama. Yun-che. Volte e se esconda na sala de pedra. Você não é páreo para ele. Um poder surge. E o cara fala. Você ainda quer tentar correr? Ele parte para cima do Prota com um olhar sombrio. E o Prota, observando o ataque chegando, empurra a Shweer gritando. Isso é ruim, depressa. Volte para a sala de pedra. Eu vou tentar ganhar um tempo. Ele cerra os dentes, analisando a situação. O meio estágio do Reino Profundo Tirano é muito forte. O Prota se apoia na espada para se manter em pé enquanto o cara se aproxima falando. Oh, você realmente conseguiu resistir a isso? Ele ri e comenta. Mas isso não é muito. Eu estava com medo de acabar machucando a Shweer. Então eu usei apenas 30% da minha força. Com um olhar sombrio, ele fala. Bem, tudo bem. Porque agora eu irei usar 70% da minha força. Ele ataca o Prota, que observando os ataques vindo, cerra os dentes se preparando para atacar e exclama. Quebre! Um lobo aparece sendo derrotado pelo ataque. E o Prota exclama. O quê? O Prota se sustenta com a espada, mas um ataque vem fazendo-o cair no chão e o cara anda em direção a ele dizendo. Oh, você realmente conseguiu resistir a um golpe com 70% da minha força? Que interessante. E com um sorrisinho ele continua. No entanto, isso não será capaz de mudar o fato de você ir morrer mais cedo ou mais tarde. E o Prota, com um sorriso, diz. Será mesmo? Eu realmente gostaria de ver você tentar. O cara se espanta com duas bolinhas no chão e, cerrando os dentes, exclama. Esfera dizimadora do céu. Ele utiliza uma barreira protetora. As bolinhas explodem e ele se espanta, observando o Prota adentrar a porta, que sibila. Até mais, idiota! A porta se fecha e ele, irritado, exclama. Yun Che! Eu vou matar você! Nem que seja a última coisa que eu faça! A cena se volta para dentro da sala. A choeira abraça o Prota dizendo, Irmão mais velho Yun, não me assuste dessa forma. E o Prota pondera. Os ferimentos valeram a pena. Uma lágrima cai no rosto dele e ela, chorando, lamenta. Irmão mais velho Yun, isso é tudo culpa da Shue Er. Se não fosse pela Shue Er e a Shanghai, não estaria atrás de você. Se você morrer, eu não serei capaz de viver comigo mesma. O Prota se espanta, sussurrando, Shue Er. Ele coloca a mão no rosto dela e a consola. Garota estúpida, seu irmão mais velho Yun não iria morrer tão facilmente. Não se esqueça, eu prometi a você que eu iria levá-la à Nação do Vento Azul para ver a neve. E ela abraça o Prota, exclamando, Irmão mais velho Yun, você está vivo! E o Prota, gostando muito do abraço, reflete, Tudo isso valeu a pena, mesmo que eu esteja tendo problemas para respirar agora. No lado de fora, o cara esbraveja. Yun Che, seu pedaço de merda! Saia! E o Prota ordena. Shue Er, não tenha medo! A porta de pedra é uma formação profunda. Ele não será capaz de entrar aqui. Você poderia me ajudar a levantar? Ela auxilia o Prota, preocupada. Irmão mais velho Yun, tome cuidado. E o Prota a tranquiliza. Shue Er, fique tranquila. Esses pequenos ferimentos não irão me afetar. E pensa, afinal, eu ainda tenho o grande caminho do Buda. Minha capacidade regenerativa é comparável à de um governador. Um tremor surge, e ela alerta. Eu acabei de ouvir do meu pai que o espaço está tremendo, e a arca primordial em breve vai se fechar. E o Prota serra os dentes. O quê? O cara junta dois dedos bradando. Feng Shue Er, já que não posso tê-la, então vou garantir que ninguém possa. Ele solta um grunhido de desgosto travando a porta e murmura. Pelo menos deixarei morrerem juntos. O Prota tenta abrir a porta que fica emperrada. A Jasmine comenta. Essa pessoa é tão cruel que colocou um selo do outro lado. Seria necessário a força do estágio final do Reino Profundo Tirano para quebrá-la. É praticamente impossível você quebrar o selo e sair daqui. O Prota, com uma expressão séria, questiona. Isso significa que só seremos capazes de esperar aqui sem poder fazer nada até morrermos? E a Jasmine estende a mão confortando. Embora seja esse o caso, não se esqueça que você ainda tem aquela Jade com você. Pode quebrá-la agora e deixar este lugar sozinho. No entanto, sua preciosa Shue Er iria ficar presa aqui por toda a eternidade. E o Prota decide. Eu acho que vou ter que usar essa Jade. Ele abraça a Shue Er perguntando. Shue Er, você está com medo? E ela responde. Enquanto o irmão mais velho Yun estiver ao meu lado, não existiria nada a temer. O tremor acontece novamente e a Jasmine alerta. Por que você ainda está hesitando? Você só tem dez respirações de tempo restantes. Se apresse e saia antes que seja tarde demais. E o Prota afirma. Eu sei. Ele toca na testa da Shue Er, revelando. Essa é a segunda metade do mundo lírico da Fênix. Shue Er é muito inteligente. Você definitivamente será capaz de aprender a segunda metade. Shue Er, as palavras que estou prestes a dizer, por favor, nunca as esqueça. Aconteça o que acontecer. E a Shue Er concorda com um gesto e promete. Shue Er vai se lembrar das palavras do irmão mais velho. E o Prota, com uma expressão séria, adverte. A Fênix Divina já morreu. E durante o torneio, você mostrou o quão grande é o seu potencial. Os quatro solos sagrados provavelmente usarão os agentes e espiões que esconderam em sua seita. Então é melhor você se esforçar na cultivação. E além do seu pai, não confie em mais ninguém. Se algum dia ocorrer grandes mudanças em sua seita, você terá que fazer todo o possível para ir embora de lá. Ela, com lágrimas nos olhos, confessa. Irmão mais velho, Yun, você está me deixando nervosa. Ele, segurando na mão dela, encoraja. E por fim, Shue Er, se lembre da nossa promessa. Pratique arduamente durante três anos. Ele faz ela utilizar a Jade e despede-se. Espere por mim. E ela, sendo teletransportada, grita. Irmão mais velho, Yun, não! Não fique aí, por favor! A cena se volta para o lado de fora. O imperador indaga sombriamente. Por que o grande ancião e a Shue Er não saíram ainda? E o velho chega explicando. Mestre da seita Feng, você não precisa ficar muito ansioso. O discípulo desse velho também não saiu ainda. Eu especulo que o local em que eles estavam e aquele em que estávamos são diferentes. Então pode levar um pouco mais de tempo para eles saírem. E um cara chega anunciando. Mestre espiritual do santuário do monarca absoluto. Na verdade, seu discípulo voltou quatro horas depois de entrar na arca profunda primordial. Ele está se recuperando em nosso aposento. E o velho reage com surpresa. O quê? E continua, confuso. E o Yuambá saiu da arca primordial tão cedo? O que aconteceu? E o cara responde. Este humilde servo não sabe. Mas quando voltou, estava em um estado horrível. Eu não consegui sentir a menor energia profunda em seu corpo. Como se ele tivesse voltado a ser uma pessoa comum. E o velho, apreensivo, despede-se. Senhores, este velho se despede primeiro. E o cabelo azul pensa. O Xia Yuambá não morreu? Parece que eu não tenho outra escolha a não ser procurar uma oportunidade de garantir que a boca deste Xiaoyuan e o Yuambá permaneça fechada para sempre. Um poder de fogo surge e a mulher, tocando o próprio lábio, observa. Essa não é a força espacial da arca profunda primordial? Ao contrário, parece mais de uma Jade de formação profunda. Será que o pequeno Yunyun abandonou a Feng Shue'er? Bem, se fosse eu, eu também teria escolhido sair sozinho. E a cena mostra a Shue'er ajoelhada no chão. E a mulher, com um sorrisinho, argumenta. Oh, parece que o pequeno Yunyun escolheu fazer algo mais interessante. E, infelizmente, parece que ele não vai voltar. O imperador exclama. Shue'er! E o de cabelo azul reflete. O quê? Como ela pode estar viva? O imperador chega perto dela e se espanta, comentando. Essa é a formação de aprisionamento selando a Fênix. Um subordinado observa. A formação de aprisionamento selando a Fênix. Essa formação é usada nos discípulos da nossa seita, que cometeram crimes hediondos. Outro complementa. Isso é algo que apenas os anciãos da seita e superiores são capazes de usar. Será que foi o grande ancião? O imperador chega perto dela ordenando. Shue'er! Rápido! Diga ao seu pai o que exatamente aconteceu na arca. E ela, com lágrimas nos olhos, revela. Pai. A Shue'er é uma inútil. Eu confiei nos outros e acabei no plano de um grande ancião e de outra pessoa má. Se não fosse o irmão mais velho Yun, ele usou sua única jade de formação profunda para me permitir sair da arca. O imperador, irritado, esbraveja. Quem foi? Me diga quem foi. E ela aponta afirmando. Foi ele. Foi tudo culpa dele. Me devolva o meu irmão mais velho Yun. O imperador sombriamente se vira, questionando. Então foi você? Ele chega à frente do de cabelo azul e o pressiona. Me dê explicações agora. Do contrário, eu juro que você não sairá vivo da minha cidade da Fênix Divina. E o de cabelo azul, com um sorrisinho no rosto, rebate. Sou apenas um dos admiradores da Shue'er. Mestre da seita Feng, você também foi jovem. Certamente você é capaz de entender porque eu a persegui e tentei me aproximar dela. E o imperador sombriamente indaga. Entender? Então, se eu te matasse, você, bem aqui, agora, seu salão divino lua-sol, deveria ser capaz de entender, certo? E ele se vira com um sorrisinho e provoca. Me matar? Contando com o quê? Sua Fênix Divina está morta. Eu sei. Essa suposta deusa já morreu faz muito tempo. Você apenas enganou todo mundo durante todo esse tempo, revela o de cabelo azul. O imperador se espanta com a revelação. E um dos velhos exclama. Que absurdo, pirralho! Você ousa profanar a nossa Lorde Fênix Divina? Você realmente é um pirralho ignorante? E o de cabelo azul abre os braços, enfatizando. Esse é um grande assunto. Mas nem mesmo o grupo interno de pessoas da sua seita sabem disso. Que piada! Ele se senta e continua. Antes eu ainda teria algum grau de respeito por você. Mas agora sua Fênix Divina está morta. Do que eu deveria ter medo? Não é que eu esteja considerando sua seita da Fênix Divina apenas como um grupo aleatório na rua? No entanto, ele cruza as pernas e decreta. Não importa o que seja dito ou feito. De agora em diante, vocês são apenas um grupo de lixos. E os velhos preocupados questionam. Mestre da seita, ele está? Ele está falando a verdade? A Fênix Divina realmente se foi? Mestre da seita, por favor nos diga. E o mestre esbraveja. Você se atreve a ser tão arrogante na minha seita da Fênix Divina? Ele faz um barulho de desgosto e o cara puxa o leque já se defendendo e dispara. O mestre da seita realmente não tem coragem de admitir isso em público? Que piada! O mestre da seita cerra os dentes sem resposta e exclama. Maldito! Mas um brilho surge no céu. E a Fênix aparece exclamando. Qual foi o mísero Júnior que se atreveu a profanar sobre a morte desse Deus? E o pessoal exclama. Esse! Esse é o Lorde Fênix Divina! Céus! Essa é a primeira vez que eu tive a oportunidade de me encontrar com o Lorde Fênix Divina! Um dos figurantes se ajoelha chorando e exclama. Lorde Fênix Divina! Você realmente apareceu? Outro ri e exclama. Essa pessoa maligna se atreveu a caluniar nossa seita. Eu gostaria de ver se mais alguém ainda se atreve a fazer o mesmo. E a Fênix intervém. Heng Kong! A minha vida já teve o seu fim. O que está vendo em sua frente é apenas uma ilusão que eu deixei pra trás com minha última força. Depois disso, você terá que fazer por conta própria. E o Imperador fecha os olhos afirmando. Lorde Fênix Divina! Heng Kong entende. Ele abre os olhos e cumprimenta dizendo. Heng Kong saúda o Lorde Fênix Divina. O pessoal se ajoelha exclamando. Nós saudamos o Lorde Fênix Divina! E o pessoal na cidade se ajoelha exclamando. Olhem! É o lendário Lorde Fênix Divina! A Fênix voa majestosa e o pessoal continua a exclamar. E o cabelo azul dispara. Que merda de Fênix Divina! Vocês estão apenas mistificando intencionalmente uma criatura morta. Vocês não serão capazes de enganar os olhos deste jovem mestre. Ele salta exclamando. Outros podem estar com medo, mas eu não. E o Imperador vocifera. Júnior atrevido. E o cabelo azul rebate. O que está errado, mestre da seita Feng? Você está com medo que eu exponha seu pequeno teatro? E o mestre fica sombrio, enquanto o cabelo azul ataca, exclamando. Morra! A Fênix responde. Tolo! E solta uma pena que vai contra o ataque, dissipando-o. E ao ver isso, o cabelo azul exclama. O quê? Como isso é possível? Um ataque com todo o meu poder foi realmente tratado como se fosse nada? E com uma veia saltando no rosto, ele esbraveja. Merda! Você tem que ser uma mera farsa! Você já morreu! Como ousa ser tão exuberante? O ataque vem para cima dele e ele exclama. Quebre! Ele libera! Uma explosão enorme acontece. E sendo empurrado, ele exclama. O quê? A Fênix Divina realmente está viva? O maldito do grande ancião mentiu para mim. Ele é jogado para o chão. Uma cratera se forma. E a mulher se espanta, dizendo. Esse é o poder da Fênix Divina? E o outro cara observando fala. Mesmo uma mera pena de seu corpo pode possuir o mesmo poder do que uma arma profunda do céu nas mãos de um governador. E a Fênix declara. Júnior do Salão Divino Lua Sol, levando em consideração a relação entre mim e seu ancestral, eu deixarei você sair vivo hoje. No entanto, se você ousar fazer tal coisa novamente, mesmo que os quatro solos sagrados estejam aqui, ninguém será capaz de protegê-lo. Isso serve para todos os outros. Se vocês forem convidados, serão naturalmente bem-vindos. No entanto, se não forem convidados, este Lorde irá cuidar de vocês pessoalmente. A Fênix vai embora, dizendo. Heng Kong, após terminar todos os seus assuntos pendentes aqui, traga a Shue'er para meu local de descanso. O pessoal se despede, exclamando. Adeus, Fênix Divina. A cena se volta, mais à noite, e o imperador argumenta. Ming'er, você viu por si mesmo. Sem o Lorde Fênix Divina, os quatro solos sagrados tratariam a nossa seita da Fênix Divina como se fosse lixo. Ele coloca a mão na testa e continua. O Lorde Fênix Divina que apareceu hoje era apenas uma ilusão do seu real poder e irá sumir junto com o resto de sua força que havia restado após sua morte. O Lorde Fênix Divina nos deu essa última oportunidade de lutar até o último suspiro. Dito isso, nós devemos aproveitar ao máximo essa oportunidade e aproveitar o tempo. O príncipe questiona. Nobre Pai, o que está dizendo? E ele abre um pergaminho complementando. De acordo com os relatos, já foi confirmado que existe uma enorme mina de cristais roxos na nação do Vento Azul. Dentro dessa mina, está escondido uma grande quantidade de cristais roxos com veias divinas. O príncipe exclama. O quê? Tem cristais roxos com veias divinas? E o imperador confirma. De fato. Então, amanhã prepare o exército. Daqui a três meses, marche para a nação do Vento Azul. Nós devemos obter esses cristais roxos com veias divinas, não importa o que aconteça. Um subordinado adentra, exclamando. Reportando para a sua alteza, isso não é bom. Ele observa e relata. Mais cedo, as cinco nações cancelaram as visitas para as quais fizeram reserva. O imperador indaga. Oh, aconteceu alguma coisa? Ele se senta no trono e pede. Apenas me diga exatamente o que aconteceu. O subordinado responde. Este subordinado não se atreve. O imperador exclama. Será que alguma coisa aconteceu com Yun-Chi? O subordinado, abaixando a cabeça, revela. Sua majestade, depois que Yun-Chi entrou na Arca Profunda Primordial para salvar a Princesa da Neve, ele escolheu ficar para trás e não saiu desde então. O imperador, irritado, esbraveja. O quê? Ele ainda não saiu? Certa vez, um especialista no Reino Profundo Soberano entrou e ficou preso lá dentro, mas antes de se passarem três dias, sua ficha de Jade se despedaçou. Ele se levanta e argumenta. Não adianta entrar em pânico. Primeiro, a partir de amanhã, retome o envio dos presentes às cinco nações. Nós devemos estabilizar nossos relacionamentos com ele. E com a mão no queixo, conclui. Segundo. Já que Yun-Chi morreu por ter salvo a Princesa da Neve, então o Império Fênix Divina definitivamente vai cuidar de nós. E por fim, não devemos deixar essa notícia vazar. Nós temos que manter isso em segredo por enquanto. Além disso, não devemos permitir que Yueer saiba disso. A cena mostra Kang Yueh ouvindo isso e alguém exclama. Hã? A Princesa Kang Yueh desmaiou. O Imperador chega rapidamente pegando ela e ordenando. Yueer! Chamem o Doutor Imperial depressa. A cena se volta para a Vila da Espada Celestial. O Velho pondera. Eu temo que os céus estejam prestes a mudar na nação do vento azul. Ele olha para o alto e decreta. Passe minha ordem a todos. Começando nos próximos dias, a Vila da Espada Celestial será fechada por três anos. Não devemos nos envolver com assuntos externos e ninguém deve sair um passo sequer para fora da nossa vila. Coçando a barba, ele reflete. Yun Che. Embora tivéssemos alguns acordos um com o outro, agora que você está morto, eu apenas posso deixar tudo no passado. No momento, eu só posso me concentrar em cuidar da minha própria pele. A nação do vento azul terá que se defender sozinha. A cena se volta para o mestre de Yuan Ba. Ele suspira e Yuan Ba implora. Cunhado, corra depressa! Ele se levanta vociferando. Cunhado! E o velho utiliza um poder, colocando no peito dele. E ordena. Yuan Ba, não use seu ki profundo agora. E ele doidão implora. Mestre, eu devo cultivar em reclusão por três anos. Depois desses três anos, eu vou levar o inferno para o salão divino lua-sol. A cena se volta para a passagem espacial. O prota se protege da turbulência e, sendo golpeado, berra de dor. Ele coloca a mão no machucado, arfando, e a Jasmine adverte. É melhor você me ouvir. Você ainda tem uma mínima esperança de sobreviver aqui. Absorva a força da natureza dentro da turbulência espacial e use-a para restaurar seu corpo e recuperar sua energia profunda. Se sua velocidade de restauração for igual à taxa de dano, ou mesmo ultrapassar, você conseguirá sobreviver. Essa é a única esperança. O prota cerra os dentes indagando. É isso mesmo? Então, eu acho que só resta tentar fazer isso. Ele fecha os olhos e começa a cultivar, absorvendo a energia. O corpo dele começa a se curar e a Jasmine, com um sorrisinho, observa. Sua compreensão não é nada mal, mas de agora em diante tudo vai cair sobre seus ombros. A cena se volta para um mês depois. O prota continua de boa cultivando e a Jasmine o observa concluindo. Ó, parece que ter escolhido você realmente não foi a decisão errada. Você realmente foi capaz de durar todo esse tempo. Mesmo um monarca com uma longa expectativa de vida não seria capaz de resistir a isso. Com a mão no queixo, ela constata. Ó, é isso. Com um olhar de curiosidade, ela se pergunta. Ele finalmente rompeu? Ele foi capaz de romper muito mais rápido do que eu esperava. A cena mostra o prota novinho em folha e a Jasmine, com um olhar maléfico, decreta. Sendo esse o caso, parece que eu vou precisar aumentar um pouco a dificuldade. Ela corta o espaço-tempo, sai para fora e, observando a barca, ela lambe os lábios e toca nela, aumentando a velocidade. E toda fofinha afirma. Dessa forma, as coisas devem ficar um pouco mais desafiadoras. Um estrondo surge, questionando. Tem alguém que realmente se atreveu a entrar no território deste rei? E ela se vira ironizando. Um espírito deplorável sem corpo físico? E o espírito aparece esbravejando. Bem, isso não importa. Eu ainda consigo comer você. Para ser capaz de sobreviver neste lugar, você deve estar pelo menos no nível de um soberano divino, mas... Este é o domínio deste rei, então seja obediente e vire minha nutrição. Ela faz um barulho e vocifera. Uma mera besta devoradora de universo? Se atreve a ser arrogante na minha presença? Ela ataca a besta, matando-a. Que murmura. Você é a deusa estrela do massacre celestial? Isso é impossível. A deusa estrela do massacre celestial morreu pelo veneno absoluto matador de deuses há quatro anos atrás. Como você poderia? Ele berra sendo explodido e ela completa. Droga de peste. Exploda. Ela olha para um lado e a cena mostra a outra besta devoradora soando frio e ela avisa. Se você se atrever a espalhar qualquer notícia de que esta princesa ainda está viva, esta princesa irá se certificar de eliminar a sua raça inteira. E a besta exclama. É claro, eu não me atreveria a fazer isso. Não falarei absolutamente nada sobre isso. E se bate, todo doido, gritando. Mamãe, quero ir para casa. A Jasmine continua em frente e se espanta com algo vociferando. Droga! Ela volta rapidamente para o Prota e, suspirando, fala. Ufa! Felizmente, eu voltei a tempo. Caso contrário, esse maldito pervertido estaria morto. E o Prota, todo feliz, exclama. Jasmine! Você conseguiu sair agora? Ela berra de susto e dá um tapão no rosto do Prota, esbravejando. Você me assustou! E o Prota, chorando, indaga. Ai! Eu achei que você estaria animada ao me ver. E ela pisa nele questionando. Você acha realmente que essa princesa ficaria animada em ver você? Ela chuta o Prota novamente e ordena. Certo! Pare de falar besteiras e volte a cultivar. O Prota responde. Isso dói! A cena se volta para um mês depois. Ele é cortado no peito e faz um barulho de desgosto. A Jasmine, observando, fala. 16 horas. Nada mal. Descanse um pouco e volte a cultivar novamente. Ela estende o dedo e o Prota continua cultivando. A cena se volta para oito meses depois. É mostrado o Prota acumulando energia. E a Jasmine, com um sorrisinho, comenta. Nada mal. Você conseguiu romper o reino profundo do céu e já conseguiu chegar no quinto nível de forma muito rápida. O Prota continua concentrado e ela se espanta questionando. O que é isso? Um dragão fodão aparece rosnando atrás dele. E a Jasmine, observando, fala. A linhagem de sangue dos seus deus-dragão atingiu um milésimo de concentração. Teve um aumento de quase 20 vezes em tão pouco tempo. Além disso, sendo esse o caso, a dificuldade do seu treinamento pode ser aumentada ainda mais. Dezoito meses depois, é mostrado o Prota ainda cultivando. A Jasmine pontua. Nada mal conseguiu alcançar o oitavo nível do reino profundo do céu. É mostrado uma torre atrás do Prota. E a Jasmine se espanta exclamando. O quê? A energia inunda o corpo do Prota. E ela, boquiaberta, revela. Ele conseguiu romper o quarto estágio do grande caminho de Buda. Esse seria o primeiro passo para conseguir o lendário corpo sagrado. E pensa. Mas isso não deveria ser impossível antes de romper o reino soberano divino? Além disso, ele alcançou um estágio em muito pouco tempo. Ele está progredindo ainda mais rápido que meu irmão mais velho. O Prota abre os olhos e fala. Jasmine, eu senti como se tivesse rompido o quarto estágio do grande caminho de Buda. E ela afirma. De fato. Neste momento, seu corpo físico não é de forma alguma inferior a de um cultivador a meio passo para o reino profundo soberano. E quanto à sua velocidade de recuperação, você conseguiu até ultrapassar a de um monarca. O Prota, observando seu próprio corpo, diz. Isso é incrível. Ela afirma. Não subestime o benefício trazido pelo grande caminho de Buda. E levanta o dedo complementando. Atualmente, você deve ser capaz de manter o purgatório de forma relativamente fácil. Você tem uma boa chance de ativar o portão da Tormenta Celestial daqui a um curto período de tempo. O Prota se espanta exclamando. Espera! O que está acontecendo? A arca começa a balançar e ele pergunta. Por que sinto que a arca profunda parou? A turbulência espacial desapareceu por completo? E a Jasmine responde. De fato, ela parou. Mas não sei em que tipo de lugar ela parou. No entanto, primeiro você deve focar no problema de precisar sair deste lugar. O Prota pega a da espada na mão e, se preparando para atacar, fala. Não é simples. Eu só preciso forçar minha saída. E a Jasmine sugere. Então vá em frente e tente com um golpe. O Prota ataca exclamando. Quebre! Ele acerta a parede, mas nada acontece e ele, frustrado, questiona. O quê? E então ataca novamente exclamando. Purgatório! Abra! Ele faz um barulho rangendo os dentes e acerta. A espada dele se quebra e ele, chocado, murmura. Isso é impossível! Ele fica em silêncio. E, assustado, observa. A Porta de Pedra realmente não sofreu nem mesmo um único arranhão. Enquanto isso, lapso do dragão. Ele pega a ponta dela e, melancólico, lamenta. Velha amiga, nós lutamos juntos por tantos anos. Eu não pensei que você fosse acabar sendo destruída pelas minhas próprias mãos. Isso pode ser para melhor. Você finalmente pode descansar agora. Assim que deixar este lugar, com certeza vou encontrar um jeito de restaurar você. E, esperançoso, pergunta. Certo, Jasmine. De acordo com o tempo que passamos aqui, você deve ter recuperado a sua força, certo? E ela responde. Infelizmente, não é tão simples assim. E reflete em silêncio. Eu não posso deixá-lo saber que recuperei toda a minha força. O forte deve fazer seu próprio caminho. Então, como eu poderia deixar que ele dependesse de mim? E estende a mão, concluindo. Sendo assim, sair daqui ou não vai depender totalmente de sua habilidade. Ela dentro da pérola e o prota, com uma expressão séria, garante. Fique tranquila. Não pretendo ficar nessa sala de pedra preso pela eternidade. Ele se concentra e a neve e o fogo surgem no olho dele. Ele se prepara para atacar, decidido. Parece que vou ter que brincar um pouco. Ele se concentra acumulando as duas energias e, com elas em mãos, fala com convicção. Vamos tentar desse jeito. Ele dá um berro atacando. O ataque acerta a porta, causando uma explosão enorme. O prota observa, percebendo que fez um buraco e sorri, confiante. Apesar do dano não ter sido grande, isso já mostra que minhas chamas gélidas vão funcionar. E a Jasmine o adverte. Eu o aconselho a ter mais cuidado. Esse conselho pode te salvar. E o prota determinado fala. De novo. E a Jasmine, prevendo o perigo, alerta. Mesmo que as sementes do Deus maligno permitam que você combine os elementos, uma vez que você perca o controle, mesmo que um pouco, você vai encontrar um sério perigo. E o prota, confiante, garante. Fique tranquila. Você só precisa ficar aí e observar. Eu tenho tudo sob meu controle. E perdendo o controle, o prota, desesperado, grita. Ei! Ei! O que está acontecendo? Oh, não! Minha querida grande sênior! Me salve, por favor! Uma explosão enorme acontece, e o prota fica todo torrado, tossindo e cai, murmurando com dificuldade. Como as coisas deram tão errado e rápido, a cena se volta para o vento azul. Um bando de soldados aparecem à frente do castelo, e o narrador anuncia. Não muito tempo depois da morte de Yun Che, na Arca Primordial, o Imperador da Fênix Divina enviou um exército de 3 milhões de soldados para invadir a Nação do Vento Azul. Com isso, uma guerra entre as duas nações estava aparentemente prestes a começar, pronta para estourar a qualquer momento. A guerra acabou com a Nação do Vento Azul do lado perdedor, e dentro de apenas 3 meses, o Imperador Kang Wan-hi foi assassinado, deixando toda a nação com medo. Durante a calamidade, surpreendentemente, nenhum dos filhos de Kang Wan-hi se atreveu a suceder à sua posição, com medo de ser o Imperador da Nação. Neste momento, Kang Yue, ainda de luto pela morte de Yun Che, carregou a nação inteira sozinha. Com isso, ela se tornou a primeira Imperatriz da Nação do Vento Azul em toda a história. A cena se volta para o momento atual no Salão Imperial. Um subordinado retorna exclamando. Ele se ajoelha e estende o braço, clamando. Sua majestade é um desastre. A cidade da Lua Nova foi completamente ocupada, e tanto o governante Murong quanto o general Zheng Hua morreram em batalha. E ela exclama. O quê? E o subordinado continua. O Palácio da Lua Nova tentou organizar uma resistência, mas no final, todos morreram em batalha também. E um velho observa indagando. A cidade da Lua Nova não tinha 400 soldados? Como isso poderia acontecer de forma tão rápida? O subordinado exclama. Sua majestade foi o maldito Imperador da Fênix Divina. Eles enviaram quatro governantes de repente. E o outro, enraivecido, aperta o punho vociferando. Dos 400 mil soldados, quase 200 mil deles foram queimados em cinzas. Esse servo não deseja nada mais do que beber o sangue daquelas escórias da Fênix Divina. E o outro, irritado, dispara. Império da Fênix Divina! Vocês e nós não podemos viver sob o mesmo céu, malditos! Outro exclama. Mesmo se perdermos, nós devemos usar tudo o que temos contra essas malditas escórias. E o velho à frente aperta o punho, bradando. O Imperador da Fênix Divina irá receber retribuições dos céus mais cedo ou mais tarde. E o príncipe chega rindo e diz. Uma verdadeira piada. Um deles indaga. Segundo o príncipe, não, não devem chamá-lo assim. Outro questiona. O que ele veio fazer aqui? E o ex-príncipe, com um sorriso, articula. Seu bando de imbecis? Vocês realmente acham que conseguem vencer essa guerra simplesmente explodindo em raiva e xingando os outros? O pessoal olha para ele e ele estende a mão, dizendo. Nobre irmã, eu e você sabemos que esta é uma batalha perdida. Essa luta não fará nada além de aumentar o nosso número de vítimas. Se tivéssemos mostrado a rendição antes, poderíamos ter menos vítimas do que atualmente. E o Império da Fênix Divina não teria sido imprudente. E o outro argumenta. As palavras do grande príncipe não são sem razão. E o velho exclama. Sem razão, minha bunda. E o ex-príncipe rebate. Nobre irmã, sua majestade, quando se trata de assuntos como esse, quanto mais rápido você decidir, melhor será para todos. Ela olha sombriamente para ele e ele se assusta, dizendo. Nobre irmã, por favor, pare de se recusar a perceber seus erros. Um corte acontece e ela passa rapidamente por ele. Ele, assustado, questiona. Nobre irmã, você... Você realmente se atreveu a me matar? E ela afirma. Aqueles que abalam a moral do exército e tentam trair a nação devem ser decapitados. Ela guarda a espada, bem fodona, e mais um figurante se foi. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!